Vem comigo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigo, isso eu ganhei Saudades eu senti só assim E às vezes eu deixei Você me deixou lá Sou quem sou Sei tudo o que amou É capaz de lindar Você já sofreu Mas não deixe de amar Só deixe de servir O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi Isso pode viver muito mais São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Histórias que eu contei aqui Tem paz com a vida Tem paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz É até mesmo que eu não esqueci É até mesmo que eu não esqueci E chorei o que sorri O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi É um prazer, amigo Acompanho você aqui Nesse clássico do dia Estamos sempre vivendo as emoções E meus amores Tira a cabeça, meu exílio, amor de sempre Tira a cabeça, meu exílio, amor de sempre Obrigado.